Eeei, vocês aí, vamo lá, eu quero a minha zebrinha agora, vamo lá, bom, nossa filha a gente não viu ela ainda, né, mas a gente só pode avisar a polícia com 24... Tá louca, ou, ei, pode com a pimentinha, ô Doris, continue a nadar, continue a nadar, ué, ninguém vai saber quem é a Doris, até eles tem bale do neeeem, lógico que não sabe a dor, e é Doris, nossa igualzinho, eu sou muito falador de baleia, não pintinha, você tá bom. Bom, Zeeero, posso pegar uma zebra então? Pode. É Zeeero o nome desse cara aqui, que nome feio, hein? Como assim que nome feio? Pra mim Zeeero era nome de cavalo, mas... É, muito mais. Só porque você colocou o nome no cavalo, não quer dizer que é de novo. Olha a zebrinha, olha. Ué, o que faz? Não me lembro. O que? Não é maçã? É que eu acho que isso daí não é muito parecido com uma zebra não. É maçã dourada? Sabe, porque uma zebra, ela é preta, não marrom. O que você tá falando? O que tá marrom, tá louco? O cavalo que ele tá não é parecido com uma zebra. Não, seu cabeçudo, tem que estar em cima desse cavalo. Sim, mas não é um outro cavalo com pintinha preta? Eu peguei o cavalo errado. Não sei se você chegou a ter esse cavalo. Será que a gente, eu acho que a gente não tem ainda. É, é um cavalo com, que parece uma zebra. Não, 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 o cavalo que parece uma zebra é o cruzamento do zebra. Esse aqui é o tipo 4. Não, 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 não. Deixa eu dar uma olhada. Não, esse é o tipo 3. Esse é o 3? É, o tipo 4 tem dois só. O tipo 4... Não, tem 4, tipo 3, tipo 4. Cadê? Me manda um papel, meu Deus do céu, não é possível. O tipo 4 é um que parece um dálmata ou um que parece uma vaca. Mas olha aqui. Parece um cavalo zebra. Me dá o link. Deixa eu trabalhar com links. Ô, murrinho. Ô, murrinho. Poxa, murrinho. Mas esse daqui é o... Não é errado. É o tipo 4, tá vendo? Qual que é esse? A gente tem que juntar esse. Esse aí é o tipo 3. 3. Não é. Oh, finalmente o zero vai ser útil pra alguma coisa. Oh, a gente precisa dele. Não, não tô falando de você. Eu tô falando do cavalo, tá? Eles me deram o cavalo e eu vou embora. Mas você ainda não deu a zebra, então empresta ele aqui. Ah, é verdade. Vem aqui, me siga. Me siga, me siga. Que merda. O que foi? Oxi. Ah. Isso não estava em meus planos. O quê? Eu achei que nós já tínhamos o cavalo certo. Oh, não, querido. Por que que vocês estão falando assim? Agora. Oh, não, Carlos, Daniel. O que será da minha vida? O que que tá acontecendo com vocês? O que será da minha vida? Não, isso aqui agora é novela mexicana. O drama é... É igual aquelas novelas do... Do 4. Olha, tem cavalo demais aqui. É, pois é. Tira, tira o... Isso aí. A zierete. Fecha aí, moinha. Socorro, ela anda sozinha. Desce ele lá pra baixo, moço. Como assim, moço? Guarda ele lá. Guarda. Aguarda o cavalo. Caramba, quanto cavalo, viu? Ah. É demais, velho. Já deu a Bárbara? Não, não tem. Eita, como você não tem a Bárbara? Eu vou lá colher mais, né? Porque... Já tô aqui embaixo, já. Vou colher aqui. Eu não acredito. Você tem, tinha um pack. Eu não acredito. Tinha um pack. Eu não acredito. Por que você tá empinando pipa? Por que você não acredita? Não, isso daí é um dia. Eu tô tentando, eu tô tentando rimar alguma coisa pra fazer uma canção de funk com isso. Por que? Não vai. Eu não acredito. Não precisa rimar com nada. O novinho comprou um ócleo e agora não consegue pagar o cartão de crédito. Que que você... Vocês estão bem? É, novinho. Mas ele não liga. Por que? Por que? Por que? O que que tá acontecendo? Porque ele achou o cartão clonado na casa do vizinho. Que coisa feia, né? Vai tá acontecendo aqui. Vem, vambora, vai. Deixa eu acabar lá. Agora tem cinco minutos. Bom, gente. Então nasceu... Pimentinha nasceu! Como assim, Pimentinha? Pimentinha. Não lembro de ter esse nome nada desse nome não, hein? É, como não? Olha, olha, gente. Eu vou dizer uma coisa. Depois de quarenta minutos, que vocês não precisam ver, porque a gente tem a magia da edição. Nasceu Pimentinha! Pimentinha deve ser a... Ah! O décimo filhote desse casal. Gente. Que? Eu caí da colina. Que? Eu caí da colina. Sabe o que eu tenho pra falar pra você, Zeno? O quê? Ninguém liga. Telefone, sim. Cadê o cavalinho? Pra você. Ah, tá. Agora virou. Olha, ficou até de noite. Tá, então eu vou pegar meu trator aqui. A gente precisa de trigo. Vou pegar meu trator aqui pra conseguir os trigos. Tava dedinho. Ai, 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 ai! O que aconteceu? Eu entrei dentro da... Não, amor, pega normal. Esse negócio aí estraga tudo. Estraga nada. E você sempre larga ele fora do lugar. Ih, estraga nada, amor. Parece a pera lenta. Ih, morou. Fora do lugar. Tá bom, vou ter que pegar na mão mesmo essa meia. Alguém podia me ajudar? O quê? Tá de noite. Ah, pode ter minha corda. Me dá minha corda. Pode ter cobras. O que que tem a corda? Não tem corda aqui, não. Zinho, me ajuda. Aqui pode ter cobras. O Zinho quebrou a minha corda. A corda tá aqui, mulher. Eu perdi o cavalo. Aqui atrás. Por que que você tá subindo o morro? Por que ninguém me ajuda? Cadê você? Vem, cavalo. Trigo. Você é um trigo? Você quer trigo? Onde você está? O quê? Trigo. Três pratos trigo. Maria Joana. Trigo, trigo, trigo. O que que tá acontecendo? Aqui é Jarvos. Caras-primas. Macarrão, 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 cão, pão. 16, 18. Com pão, macarrão, compão, macarrão, 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 macarrão. Clanta e Zé, vai. Macarrão, com pão, macarrão, 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 com pão. Macarrão, 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 com pão. Camarão, camarão, camarão. Ai, ai. Desmexi ele, um camarão, camarão, camarão. com pão. Macarrão, macarrão com o mexilhão. A Neia é uma bobalhona. Ela parece a Doris. Que fala baleiais. É Dori. Você nem sabe o nome dela. Poser. Poser. Quem fala baleiais aí? Eu. Eu falo baleiais. Quer ouvir falar baleiais? Ai, Murrinha, eu vou te falar. Procura. O meno. É o quê? O meno. Zêro, planta direito o bagulho, Zêro. Como assim planta direito? Acabou a semente? Olha isso aqui, Zêro. Eu não tenho semente. Como que eu vou plantar? Ah, Zêro, semente, hein? Semente, semente, semente. Esses trocadilhos estão ficando difíceis. Ah, o cavalo comeu a corda. Ou a corda comeu o cavalo? Ah. Macaú, 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 copaú, macaú, macaú, macaú. Dá pra vocês parar com isso, pelo amor deus. Aqui, mexilhão. Mexilhão, aqui. Deixa alimentar o cavalo. Aqui, amor. Aqui o quê? Olha como você montou nele. Não é, porque quando você tava lá, ele cresceu. Ah, sério? Não, eu dei trigo pra ele. Ah, tá. Ah, sério? Como que você tá pulando tão alto? Não é isso? Por que que deram pra esse cavalo? Eu tenho que cantar, porque não é. Bem, aperta a F5 que pula. Acho que não foi trigo que ela deu pra ele, não, hein? Olha a altura que esse cavalo pula. Pensa aqui, né? Por que que você tá voando? É um incrível cavalo mágico. Ele voa. Deixa eu ver, amor. Dá a essência. Meu Deus. Fica no... Pare, morrinha. Desce. Ele ficou pulando. Meu Deus, esse cavalo... Como esse cavalo pula tão alto? Olha isso. Eu achei que era ali que tava bugado, mas ele pula alto pra caramba. Desce no cavalo rapidinho. Desce no cavalo rapidinho. Vou cantar a música. Macarrão, campão, macarrão, macarrão, campão, macarrão, macarrão. Vamos ver uma coisa. Eu tô achando que esse cavalo tá saltitando. Não, ele só tava saltitando na ponte. Vou tentar. Nossa, olha que esse cavalo pula. Macarrão, 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 macarrão. Parzeiro. Dá ele aqui, vai. Ah, finalmente! Uma zebrinha. E ela vai se chamar Poenix. Quê? Poenix. Cadê a coisa? Por que ela vai se chamar isso? Não sei. Macarrão, 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 campão, macarrão, 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 campão. Acho que eu preciso ir pegar a cela. Meu Deus. Por acaso eu tenho uma aqui. Eeeh, mulher preparada. Eita, essas mulher que eu gosto. Paranã, 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 paranã. Ai, isso aqui não é tão legal. Não é tão legal? Não. O Zinho. Oi. Lembra daquelas poções? Aham. Eu tenho batata. Ó, é o seguinte. Se alguma batata sumir da sua fazenda, você não vai reclamar. Tá bom. Então, beleza. Me dá uma. O tanto que você plante a rocha de volta. Não, eu quero a vermelha. A vermelha? Poxa, até parece que você não sabe o roteiro, Zinho. O cavalo tá pulando em mim. O roteiro, eu tô passando tudo. Vem, vamos subir. O que que é isso? É um monte. Cadê você, Ney? Vem aqui, eu preciso de você. Eu vou no cavalo. Ney, eu preciso de você, Ney. A gente tem que cruzar os cavalos agora. Você tá de brinquedo, Ney. Vem aqui. Não, a gente tem que cruzar os cavalos. Cruzar o quê? A zebra com o tipo 4. Não tem. E tem a zebra com o branco. Mor, não tem. É a zebra com o lagu, mor. Mor, vem aqui. Tá chegando, tá chegando. Não é, mor. Você não sabe fazer os cavalos. Chegando, eu cheguei. Você é burro. Cadê a zebra? Você é burro. Tá com a minha? Oh, oh. Oh. Agora tem que levar o branco. E cruzar a zebra com o branco. Né? É isso mesmo, né? Não é. É isso, né? Você não tá tentando dar poção pra zebra, né? Acho que sim. Mano. Mano. Não é. Eu vou dar a cabeçada nele. Como assim? Segura. Segura aí, eu que eu vou dar a cabeçada nele. Não é assim? Eu vou dar a cabeçada nele. Não é mesmo? Eu vou dar a cabe... Cabeçada nele, você. Eu vou. É sério que tá errado? Você não tá jogando a cabeça. Eu vou vir a engenharada na zebra. Vem aqui, antena. Antena azul, dá licença. O que é isso? Ué. Nele, leva o zero lá pra baixo. Ai, meus nervos. Ai, meus nervos. Ué, mas eles não cruzam. Tenta com esse daqui. Com o tipo 4? É. Leva a antena. Ah, zero na antena. Eu shippo, hein? Também não cruza, cara. Ué. Temos um problema. Ah, talvez... Eu acho que eu sei o que que é. O que que é? Não seria com um marronzinho com a testa branca? Não. Ué, tá saindo coração. Tá saindo coração? Tá saindo coração. Não é. Dos dois. Dos dois. E agora? Tá saindo um monte de coração. Não é. Não é pouco não? Tô confuso. É um montão. Não é. Tipo um monte. Tô confuso agora. Agora parou os coração. Ah, acho que eu sei por quê. Aí voltou os coração agora. É por causa dos cavalos. Os cavalos tem que estar distantes. Pega o zeeiro. Ah, meu Deus. Ah, tá vendo? O zeeiro e a antena tava lá. Se estipando. Minuto de silêncio. Morrer. Cadê a outra? Eu tô fazendo uma vida inteira de silêncio pra você. Entendi. Uma vida inteira. Mas é sério. Não tem mais cruzamento. Amor, a gente tem que fazer, sabe qual? Agora é o unicórnio. Aí. Mas o unicórnio se faz com poção. Não é com poção. Unicórnio. Ah, eu acho que eu sei pra quem a gente tem que dar poção. Peça até que nunca fez, Malcreators. Amor, a poção a gente tem que dar com o preto. Ah, não. É qualquer cavalo. O zeeiro, any horse significa qualquer cavalo, né? Aham. Ah, é qualquer cavalo cruzado com a zebra. Dá-se uma zebra marronzinha. E daí a gente dá poção. Bora daqui. Mas eu queria um cavalo de fogo. Foi exatamente isso que eu quis dizer. Porque a gente tem que cruzar a zebra com qualquer um. Com algum, que eu não sabia qual é. Aí, esse algum é o que vai comer poção. Ele vai comer poção. Porque a poção é granulada. O que você tá falando? Brigadeiro de poção. Tá bom, espero que você tenha mais poções. Deixa eu dou uns frascos aí. Você deu todas as poções pra ele? Não, só duas. Bom, gente. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Não, não, não. Nada diz onde vídeo vai ficando por aqui. O vídeo não vai ficando por aqui. O vídeo vai embora junto com eles. A gente se vê no vídeo que vem? Não vai ver. Um outro. Tchau. Que vai se ver no vídeo. Tchau.